Esta música é dedicada aos filhos da Landa e do Dourinho. Eu canto para o Dourinho, eu canto para o Dourinho, eu canto para o Sinaí, eu canto para o Orlando, que eu vou dançar. Eu canto para o Dourinho, eu canto para o Sinaí, eu canto para o Orlando, que eu vou dançar. Eu canto para o Dourinho, eu canto para o Sinaí, eu canto para o Orlando, que eu vou dançar. Com seus pais Que tu olha Para o Dourinho Que tu olha Para o Sinai Que tu olha Para o Hordando Que vão nascer Com seus pais São do Alatejo Olé, olé, olé Que sou que sou do Alatejo Olé, olé, olé Que sou que sou do Alatejo Olé, olé, olé Que sou que sou do Alatejo Passa É um gitano Que bom, que bom Que bom, que bom Sa, sa Que bom, que bom, que bom Vamos orar e... Passa De que? Viva o Sinai Viva os Sinai Canto olha para o Dorinho Canto olha para o Sinai Canto olha para o Orlando Canto olha para o Orlando Canto olha para o Dorinho Canto olha para o Sinai Que vai dançar Así se toca Canto olha para o Dorinho Canto olha para o Dorinho Canto olha para o Dorinho Eu canto para o Dorinho Eu canto para o Orlando Que vai dançar Eu canto para o Sinai Que vai dançar Eu canto para o Dorinho Eu canto para o Orlando Que vai dançar Eu canto para o Dorinho Eu canto para o Dorinho